Olha, o Botafogo entra em campo amanhã na Libertadores, meteu 5x0 no Penharol e a Comebol está ameaçando portões fechados para esse Penharol e Botafogo, por quê? Porque o governo do Uruguai anunciou ontem a proibição de torcedores visitantes no jogo de volta, nesse jogo aí Penharol e Botafogo, e a Comebol rebateu, falou que exige o fim do veto à torcida do Botafogo e ameaça até realizar o jogo com portões fechados. O torcedor do Botafogo já comprou ingresso, inclusive, para esse jogo aí no Uruguai, o Botafogo ganhou o primeiro jogo daqui no Newton Santos por 5x0. Curioso, né, Mauro, porque a barra lá do Penharol chegou aqui no Rio, tocou o terror, fez o que fez, queimou com ônibus, não sei o que lá, tem os caras presos aí, e agora, bom, agora o torcedor do Botafogo que não vai para lá. Curioso, né? Tudo, né, mas isso faz parte de todo o pacote, né, eles estão tentando se vitimar. Ontem mesmo teve jogo de basquete, outro era um fim de semana, jogo de basquete do Penharol com faixa, até publiquei na minha rede social, eles levaram duas faixas, né, uma estava dentro da quadra com jogadores, outra na arquibancada, aí pede liberdade para Los Pibes, né, ou seja, liberdade para os rapazes que estão presos no Rio de Janeiro, e a outra é uma frase que tem, defender-se não é delito, ou seja, se defender não é um crime. Eles não se defenderam, eles atacaram, atacaram um quiosque, atacaram pessoas, destruíram o quiosque, saquearam, atearam fogo numa motocicleta de um entregador de comida, eles implantaram o terror, enfrentaram a polícia, aí a polícia teve que mandar um reforço, um choque da PM, aí sim foram contidos, 280 aproximadamente foram presos, e tem lá uns 20, né, que foram comprovados aí que eram, que cometeram os delitos mais graves e ficaram presos. Bem, se eu chegar lá com uma turma lá no centro de Montevideo quebrando tudo, saqueando o quiosque, também você é preso, vai ficar por lá. Porque eu falei para o racista do Brasil, racista em outros países, acontece, isso acontece em qualquer lugar. Vai lá e sai quebrando tudo, vai assaltando, dá porrada, taca fogo na moto do rapaz que está pagando a prestação, vê o que vai acontecer. Então vai em cana, vai em cana, não tem jeito, é em qualquer lugar do mundo que tenha lei, que tenha o mínimo, né, não funciona assim. Então a narrativa era falsa. E estão misturando isso com outro problema que ocorre no futebol sul-americano aqui do Brasil, esses sim eles têm razão, eles, os irmãos, os vizinhos em geral, que é a violência policial contra torcedores visitantes. É comum torcedores que vêm de fora tomando borrachada da PM na arquibancada sem motivo nenhum. Um pequeno foco de confusão, ao invés de chegar lá e separar, eles seguem batendo. Até no Brasil e na Argentina teve isso. Não havia cordão de isolamento no Maracanã, não, ano passado, faz um ano agora. Houve desentendimento, fez um ano, né, foi dia 20 e pouco de novembro. Houve o desentendimento de torcedores brasileiros e argentinos, e é por isso que chegou batendo só dos argentinos, quando não tinha que bater ninguém. Tinha que chegar para separar a confusão. E chegou já batendo. Porque ela só age assim. E isso acontece com frequência. Essa reclamação, ela é pertinente, como a do Racing, contra essa sacanagem que a polícia faz no Brasil também, como torcedor visitante, independentemente da nacionalidade. Os caras só chegaram no jogo Itaquera, quinta-feira, quase no intervalo. E estavam o dia inteiro lá concentrados na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, de forma pacífica, sem nenhuma confusão nesse caso específico. E chegaram lá durante o jogo, no meio do jogo, durante o jogo. Já estava 2x1 para o Corinthians, quando eles chegaram lá na Neokimica Arena e Itaquera. Então, isso também eles têm razão de reclamar, defendendo seus torcedores. Mas o caso específico desses uruguaios que estão presos, eles aprontaram e foram presos. Aí vem um ministro lá do Uruguai e diz que, olha, eu não posso garantir a segurança. Se você não pode se garantir segurança do torcedor visitante, você não pode realizar um jogo de futebol internacional. Então, está certa como é bom. Então, já que você não garante, não vai ter ninguém no estádio. Porque não tem cabimento. O time uruguai joga no Rio de Janeiro. Contra o Flamengo, joga no Rio. Contra o Botafogo e leva a sua torcida, numerosa até. Quebrou cadeiras no Jean depois do final e brigou com a polícia. Mas o Botafogo, que não tem nada a ver com a história, não pode levar a sua torcida? Como assim? Que absurdo é esse? Agora, eu acho que se houver uma reviravolta e eles liberarem a torcida visitante, se você, amigo, que está nos acompanhando, não é botafoguense, prepare-se porque não vai a passeio. Isso não vai ser turismo. Vai ser guerra. Os caras estão dizendo que não vão se dar segurança. É isso que eles estão dizendo. O estádio é longe. Já estive lá mais de uma vez. É difícil de chegar. É difícil de arrumar condução, Uber. E se for uma van ou num ônibus de torcedores, eles têm que ir todo mundo quietinho, sem se manifestar, para não perceber que é visitante, para não passar perrengue. Porque o caminho vai ser duro para o torcedor visitante, pelo que a gente está percebendo a partir do momento que o próprio Estado lava as mãos. Que é isso que eles estão fazendo. E a narrativa está crescendo na América do Sul. Liberdade para Los Pibes. Tadinhos de Los Pibes, né? Quebraram o pau, saíram da porrada, atiaram o fogo e têm que ser liberados porque defender-se não é delito. Está de sacanagem. É brincadeira isso. Danilo, em campo tomou de 5 a 0. Provavelmente não vai se classificar. E tem essa questão fora de campo. É quase como que o Sul Penharol, os Uruguaios, estão meio que uma questão meio moral, a honra e tudo mais. O Botafogo, com o 5 a 0, ele deu uma boa aliviada para até poupar alguns jogadores. Alguns caras estão pendurados. Aliás, louco isso, né? Pode ser que a gente não zera cartão para a final. Enfim. É, pois é. Isso influenciou também na escalação contra o Bragantino. Você vê jogadores totalmente, o time inteiro contra o Bragantino. E com certeza vai influenciar na hora de escalar. Não faz sentido você escalar o Barbosa e o John, que estão pendurados, por exemplo. Qual seria o benefício de você escalar o Barbosa em uma vitória, em um jogo que você já está com 5 a 0 e de repente você perde o seu zagueiro titular para a final do campeonato. Então não faz sentido nenhum, não tem para que fazer esse tipo de coisa. E o clima realmente vai ser um clima de guerra dentro do estádio. Certamente o árbitro também vai estar ali, vai estar nervoso. Então a melhor coisa para o Botafogo dentro de campo é poupar seus atletas pendurados. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque não tem, não existe um cenário, sinceramente, não existe um cenário onde o Penharol vai fazer 6 a 0 no Botafogo. Não existe, não tem como. E aí fora de campo é isso. O Botafogo está mais do que certo em se recusar a entrar em campo se não tiver sua torcida. A Comebol está mais do que certa em falar que vai jogar de portões fechados, já que não pode ter. Porque até por isso, eu escrevi isso ontem à noite com a apuração junto com o Rodrigo Matos também. A gente subiu lá na coluna dele. Tem um outro detalhe, né? Que a Comebol tem um receio. Além dessa questão de cumprir o regulamento, então no jogo de ida teve torcida do Penharol, no jogo de volta tem que ter torcida do Botafogo. Tem uma outra questão que você pode criar um precedente. Então a Comebol, o pessoal que eu conversei na Comebol, disse o seguinte, beleza, a gente não tem como interferir na legislação local. Então se o governo diz que não tem segurança, que não vai fazer, tudo bem, então joga de portões fechados. Sabe por quê? Porque na próxima Libertadores, de repente vai ter um Flamengo e Rosário Central, um Atlético Mineiro e qualquer time da Argentina. E aí o governo argentino desce uma nova norma e fala a gente não tem condições de garantir a segurança e começa a fazer jogo de torcida única usando um respaldo do governo. E aí você cria um precedente perigosíssimo. Para qualquer momento, para qualquer situação, um jogo mais complicado, numa semifinal, numa quarta de final, o governo vai lá, desce uma regra e acabou. Então a Comebol, até para proteger o campeonato, tem que fazer uma medida como essa. A não ser que aconteça como acontece aqui em São Paulo. Então tem Palmeiras e São Paulo no mata-mata de Libertadores, já é sabido. Na ida não tem torcedor palmeirense, na volta não tem torcedor São Paulo. E não vice-versa, dependendo do mando. Porque aí já é algo combinado, já é algo estabelecido antes de a bola rolar. Eu acho ruim, eu prefiro sempre um jogo com torcidas dos dois times. Mas se é uma regra, que valha a mesma regra para os dois. Que não é o caso que vai acontecer em Montevideo, caso a legislação, esse pedido aí do governo uruguaio fosse cumprido. Que não é o caso que vai acontecer em Montevideo.